E aí, boy, tudo bom com vocês? Deixa eu falar pra vocês. Ó, o Léozinho tá com um canal de games e é o primeiro link na descrição. Se inscreve lá pra gente bater 1k de inscritos, beleza? É eu jogando falando merda com o chat, filho. Então, se você gosta de ver o Léozinho falando merda, se inscreve lá que eu falo merda pra caralho. Essa história se data antes do mundo ser dividido entre humanos e não humanos. Pessoas que jogam LOL. Mas entre os humanos existem sete cavaleiros muito poderosos. E eles eram conhecidos como os sete pecados capitais. Olha, é um gnômio. Opa, opa, família. O que que fala é o Tsuki Uraia? Ou pros analfabetos de japonês, só o Tsuki já tá de boa. E sim, o vídeo de hoje é sobre Nanatsu no Taizai. Família, dá uma chance aí, por favor. E junto desse vídeo, eu gostaria de pedir algo pra vocês. Fala que não tá ligado, eu tô fazendo lives e vídeos no meu segundo canal. Eu não entendi. Toca do Tsuki. Um canal que eu faço de tudo, desde jogar Minecraft usando óculos VR pra fugir de um monte de zumbi. Até eu fazendo uma tier list básica de que eu chamaria pra um churrasco. É, é. Então depois de verem esse vídeo, vão lá se inscrever no canal. Porque se vocês sentem falta de mim aqui, lá eu vou estar direto. Então eu espero vocês lá após esse vídeo. Pois agora a gente vai falar sobre Nanatsu no Taizai. Que quer dizer, a gente é BR, mano. Vamos falar certo. Mas o vídeo agora é sobre os sete pecados capitais. Pelo menos ainda, meu nome é Meliodas. O pecado da ira eu vou lutar. Até que eu já não possa mais. Porque eu sou o capitão. Do sete pecados capitais. Esse couve é incrível, mano. Antes do vídeo prosseguir, deixa eu contar algo pra vocês. Esse dia dos namorados foi o dia mais louco da minha vida. Onde aconteceu algo bem simples. Eu fui teleportado pro avião, que foi direto pra São Paulo. E lá ele pousou em cima da liberdade. E lá eu vi o que dizem ser o paraíso na terra. O evento de encontro da Bubble Tea com a Paimon. E, Lec, lá tava tendo tudo personalizado. Ah, é. Tá tendo essa bagulha aí, né? Meu Deus. Não iria não. Fala pra vocês que eu não iria não. Eu, eu iria? Eu, Leozinho, eu iria? Não. Mas vai, se você gostar do Genshin Impact, você tem que ir, pô. Frigideira. E o que você tá esperando? Poste já Genshin Impact no primeiro link na descrição. E é isso aí. Mas porque eu não fui tanto fã do jogo, não. Na moral, eu lembro quando lançou. É porque eu sou muito, eu sou precoce. Na hora que lançou o jogo, eu fico, caralho. Quero jogar pra caralho. Aí quando eu consigo jogar, eu falo, ah, vou jogar não, foda-se. Foi desde com Free Fire. Eu lembro que eu sempre quis jogar Free Fire, mas meu celular nunca rodou Free Fire. Quando eu tive dinheiro de comprar um celular pra jogar Free Fire, eu... Free Fire? É tipo isso. E agora vamos voltar pro vídeo. O anime já começa nos mostrando um cavaleiro misterioso andando no campo vazio. De quem foi a ideia de viajar com uma armadura gigante no meio do nada? Ah, é mesmo. Fui eu. Onde tá o Sete Pecados Capitais? Que merda é essa? Esse cavaleiro estava procurando os Sete Pecados Capitais, que estavam subindo por anos e estavam sendo procurados. Após a morte do grande mestre dos cavaleiros sagrados e vários cavaleiros sagrados há 10 anos atrás, causado supostamente por eles. E foi nessa procura que ele chegou no chapéu de javali, o bar do Meliodas. Olha que coisa mais horrível. Parece uma cadeira quebrada. É de longe a pior coisa que eu já vi na minha vida. Uma verdadeira lástima. Olha, uma garota. Que linda. Eu ia dizendo, tu faz cursinho pra ser linda, gata. Cê é louco? A novinha tem sono pesado, hein? Sim, era uma garota na armadura. E seu nome é Elizabeth. E ela explica por que estava procurando o Sete Pecados Capitais. Ela disse que os cavaleiros sagrados se rebelaram contra o reino. Em busca de resolver isso, ela procurou o Sete. Bicho, eu lembro quando eu assisti. Eu achava incrível. Muito foda, tá ligado? Ah, muito foda. Mas acho que a terceira temporada realmente caga a porra toda, viu, bicho? Porque eu assisto assim, eu fico, mano, caralho, que anime lixo. Tá ligado? Não sei, não sei. Eu assisti até o final. Eu assisti, foi a terceira, foi a segunda, foi a segunda, foi a terceira. Fiquei cagada. Acho que foi a terceira. Foi toda cagada, mas assisti até o final. Lutei, lutei, sarrastei pra terminar esse anime. Mas eu terminei. Meu amigo, hoje em dia, a primeira temporada era a minha favorita. Era a mais foda de tudo. Mas eu vejo hoje em dia, eu fico, mano. Sei lá. Sete, pra resolver o mesmo. Afinal, ela não acreditava que eles tinham matado o mestre dos cavaleiros sagrados. Mas enquanto ela explicava, uma coisa aconteceu. Cavaleiros bateram na porta do bar em busca do cavaleiro de armadura. Eu gosto do filme que é no céu, tá ligado? Que aparece um maluco que parece um meliodas. É da hora, que filme é bom. Armadura que estava sendo procurado também. Você viu um cavaleiro de armadura por aqui? Ih, rapá, um cavaleiro não, mas um porco de armadura sim. Corre, família! É um porco de armadura! Vai, chefe! Tem uma mulher fugindo ali. Meu Deus, mas que mulher burra. Cê é louco. Eu quem diga. Mulher foda. E assim começa a perseguição contra a Elisabeth. E como moza arado, Meliodas teve que segurar o B.O. pra ela. Até que tinha um cavaleiro de armadura. E o cara tava poucas, mano. Ele só mexia o braço, já quebrava metade da montanha. E lá ele revela algo pra gente. Que Elisabeth era nada mais, nada menos que uma princesa do reino. Madame princesa Elisabeth, venha comigo. Como você descobriu que eu sou uma princesa? Não é óbvio. Você já viu alguma pessoa com o nome Elisabeth que não é princesa ou rainha? Agora que você falou... Cê é louco, Meliodas. Essa mulher é... Tem a do RPG que tu vai dar spoiler, filha da puta. Aí na frente. Pelo menos me avisaram. Me avisaram que ele ia dar spoiler. Eu vou pular o spoiler. Graças a Deus. Tomara que eu lembre. É no momento de 26. A Elisabeth do RPG é aquela nojenta. Paiassa. Paiassa é aquela aí. Pois é. Muié é foda. E junto dessa revelação descobrimos mais uma coisa. Arte especial. Desmatamento. Que rapaz. Quase pegou no olho. Que perigo. Olha a tatuagem no braço dele. É a tatuagem do pecado da ira. Tatuagem do pecado da ira. Como a sua mãe deixou você fazer uma tatuagem? Então ele estava certo. Você é Meliodas. O pecado da ira. Então Meliodas é o pecado da ira. Mas como vocês descobriram isso? Talvez seja porque tem uma placa escrito procura-se sete pecados capitais em todo lugar. Cheio de cartaz dentro. E num desses cartazes está escrito em negrito, em caixa alta, bem grande, Meliodas. Com a minha cara desenhada no papel. Mas Ué, esse desenho não parece contigo. É que eu fiz a barba. E assim Elisabeth achou o primeiro integrante dos sete pecados capitais. Meliodas. O pecado da ira. E também é nos apresentar o seu poder. Tome isso! Full Counter. Por que você não está sentindo nada? Isso não faz sentido. Eu usei todo o meu poder. E o problema de quem? Meu ou o seu? A catuagem do... Sim, o seu poder especial é o Full Counter. Uma habilidade que reflete qualquer ataque mágico com o dobro da força. E após isso, Elis sai numa aventura para procurar os sete pecados capitais. E a primeira cidade que eles param para catar informação, ele consegue uma. Ele acaba descobrindo a localização de um dos pecados. Mas eles não conseguiam essa informação após tirar uma espada que estava bloqueando um fluxo de água. Como? Não sei. Só estavam bloqueando. Mas essa espada foi colocada por um cavaleiro sacerdato. Quando esse cavaleiro soube que tirou a espada, ele decidiu mandar uma mensagem para o Meliodas. Então ele tirou a minha espada, né? Vou mandar um zap para avisar ele que já estou sabendo. Patrão, nós não temos zap aqui não. Pera aí. Ainda não criar o zap? Ainda não. Puts. Aí complica, né? O jeito agora é enviar uma lança zap para o cara. Olha, Meliodas, uma estrela cadente. Faz um pedido para ajudar a gente nessa aventura. Veja, eu vou pedir algo que vai ajudar muito a gente. 30 centímetros de rola. Meliodas, freia em algum lugar. Ah, boa ideia. Who's bad? Na cara desse pobre. É, mané. Você tirou a minha espada lá? Vacilou aí. Pô, será que ele recebeu a minha lança zap? Legal, falei para a gente resolver esse bagulho da espada aí. Esse cavaleiro se chama Guil Thunder. E ele já se ligou que o pecado da ira Meliodas estava de volta. Mas mesmo assim, Meliodas continuou sua aventura em busca do céu. O pior é que a gente vê o Guil aqui e fala, caralho, o Guil Thunder é foda. Mas depois daqui, o maluco só toma pé, porra. Até que ele chega no local onde tinha passado informação onde o pecado podia estar. E lá estava, Diane, o pecado da inveja. E por sinal, não sei se vocês perceberam, mas ela é gigante. Caso vocês não repararam, ela é um pouco grande. Mas junto de Diane, ele teve outro reencontro que ele não esperava. Pô, é, mané. Vi que tu tirou a minha espada lá. Vim dar o troco. Tem troco para 50? Tenho. Tem o quê? Troco para 50. 50? Sim, 50 reais. Tem isso não, né? Que tá louco? Virou a giota para cobrar agora? E assim, Guil Thunder acaba lutando contra Meliodas, que acaba ferindo o moleque no ombro. Mas antes que fosse decidido quem ia vencer a luta, a Diane só pega o cara e taca ele longe. Um pouco longe. E assim, com a Diane no grupo, eles voltam para a sua viagem. Mas o imprevisto acaba acontecendo. Família, vou lá tirar uma sonequinha na minha cama. Já volto. Later. Ué, a tua cama fica no chão, Meliodas? Sim, eu já vi aqui sim. Mulher, f... Ela não tem super regeneração, por que ele não regenerou aqui mesmo? É porque eu não podia falar que ele era um demônio. Ah, mas foda-se, pô. Aí eu lembro, pensando agora. Pensando agora. Foda. E assim, eles vão para uma cidade para levar o Meliodas no médico. Mas tinha um problema, não havia nenhuma pessoa na rua na cidade. E quando a Elizabeth acha o primeiro médico, ela já implora para ajudar para o cara. Enquanto isso, dois cavaleiros sagrados acabam descobrindo que eles estavam na cidade. E já foram para o ataque. E a primeira pessoa a sofrer com isso foi a Diane. Que, meu Deus, esse momento me dá uma raiva. Nada pode me parar. Demônios, monstros, guerreiros, nada. Aí que você não esperava. Eu não tenho demônios, monstros e nem guerreiros. Mas algo bem pior. Mosca. Ah, chingongunha. Sim, a mulher tem o tamanho de uma geladeira, eletrolux, mas tem medo de um inseto. Não é? Mas como essa é uma história de superação, ela perde o medo de inseto e parte para a luta. Afinal, a mulher tem o poder de manipular a terra. É assim mesmo. É assim mesmo. Você tem caustrofobia? Deixa alguém jogar você num lugar apertado que vai passar sua caustrofobia. Eu garanto para você. É assim, ela usou um pedregulho para matar inseto. Enquanto isso, aconteceu outro imprevisto. O médico que a Elisabeth achou meio que ele estava sendo usado de refém pelos cavalos sagrados. E meio que ele ferrou um pouco o Meliodas. Agora é só um pouquinho de água sanitária para limpar o organismo. Agua sanitária para limpar o organismo? Será que é assim, gel também? É sim, pô. Confia. Mulher foda. Até que o inimigo invade a sala que o Meliodas estava deitado. E ele estava em busca da espada quebrada que o Meliodas carregava nas costas. E quando ele vai pegar, o Meliodas esmaiado segura a espada com muita fúria. E não deixa ele levar ele de jeito nenhum. E quando a gente vai olhar para a cara do Meliodas, ele estava com uma aura assustadora. Com um símbolo negro na terra. Mas por que eles queriam a espada do Meliodas, tal é? Se a espada verdadeira dele era a Lost Vine. Essa daí era só a espada provisória. E eu chamo essa aura de... Vontade de cagar. Fazendo o vilão correr de medo. E principalmente, as feridas dos Meliodas foram curar. A amém, glória. E no meio desse múvoco inteiro, as notícias que Meliodas tinha voltado se espalharam. Até chegar nele. Bom dia, família! O pai tá bom. Qual o seu nome, prisioneiro? Ban. Ban? Banido. Como eu perdi minhas roupas? Então esse é o poder do ADM. Ban! Nido! Então você ainda acha que é o ADM do grupão, capitão. Eu não acho, eu sou o ADM. E assim temos três pecados já juntos. Meliodas, pecado da ira, Diane, pecado da inveja e Ban, pecado da ganância. Mas ainda não acabou. E por isso eles foram atrás de King. O pecado da preguiça. Que havia boatos que eles estavam descansando na capital dos mortos. E antes de chegarem lá, Ban recebido com uma lançada no meio do peito. Por nada mais, nada menos que King. E aí, irmã? Partiu tomar injeção? Pô, mas não vai doer não, né? Vai não, leque. Relaxa. É só uma picadinha. Então vai lá, pô, meter dentro. Eu vou meter, hein? E aí? Caralho. Não deu algo? De nada, pô. Nem senti. O ano morreu com a lançada, pois ele era imortal. E King só atacou ele por algum motivo que aconteceu no passado. Envolvendo a imortalidade de Ban e, principalmente, a irmã do King. O cara ficou metendo os fatos. Tzuki, todo mundo já sabe, Tzuki. Quem não assistiu Nanatsu no Tazé é louco. Pelo menos não é a primeira. Quem não assistiu, eu vou na casa cobrar. Mano, quem não assistiu Nanatsu no Tazé, comenta eu. Só pra mim saber. E na casa de vocês, descer a lenha em vocês e pegar a mãe de vocês. E logo após, King corre. Após ver o grupo inteiro se aproximando deles. Mas ainda assim, eles não desistiram. E foram só perseguição atrás deles. Entrando direto na capital dos mortos. Todos de lá, eles são atacados por cavaleiros sagrados. E descobrimos que King estava trabalhando com eles. Pra se vingar de Ban. Você matou a minha irmã? Eu não lembro disso não. Qual que era o nome da mulher pra ver se viu a memória? Elaine. Peraí, a Elaine é tua irmã? Sim. Corra, eu fiquei com a tua irmã. Cadê? Você ficou com a minha irmã? Sim, sabe o que isso quer dizer? É que agora a gente é da mesma família, moleque. Mas eu não quero ser da mesma família que você. Você é vagabundo. Deixa disso, cunhado. E assim, King não podendo matar ele, ele decide petrificar ele. Já que ele era imortal. E nós descobrimos que King é uma fada. E sua terra foi destruída após Ban ter roubado a fonte da imortalidade e bebido. Afinal, ela mantinha a vida da floresta. E pra ter roubar essa fonte, ele teve que matar a protetora da água. Elaine, a irmã de King. Mas aí descobrimos que na real, isso tudo é uma mentira. E assim foi revelada a verdade. Falha tu, garotinha. Tô procurando aí um bagulho que faz geral viver bastante. Você viu por aí? Vi sim, mas não tá à venda. Então eu tô atrás de outro bagulho. E o bagulho é você, gatinha. Tu me chamou de bagulho? E de gatinha. Ô princesa, sabe o que é maior que você? Vai te fazer muito feliz. Vo... você? Não. A minha pi... Garota do céu, eu faria tudo por você. Me jogaria na frente de um carro parado. Eu veria todos os episódios de One Piece com a TV desligada. E doava todas as minhas coisas para a caridade. E o que você tem pra doar? Nada. Nada. Eu te amo, Ban. Vamos viver juntos pra sempre. Pra sempre? Ô, pra sempre é mal tempão. Ban e Elaine se conheceram após Ban tentar roubar a água da imortalidade. E após ela explicar o motivo que ela não podia dar a água, que era pra manter a floresta viva, ele desistiu na hora. E assim eles começaram a conviver juntos lá em cima. Afinal, Elaine não podia sair de lá. Até o rei das fadas voltar pra floresta. Afinal, é o dever dele cuidar da fonte. Mas algo aconteceu nesse tempo que os dois estavam juntos. Um demônio atacou a floresta. E os dois não estavam conseguindo proteger ela sozinhos. A ponto de ambos serem atacados fatalmente. E ficarem prestes a morrer. Até que Elaine, como uma forma de salvar Ban e a água, se sacrificou dando a água da imortalidade pra ele beber. Ban, bebe a água. Vai, bebe. Obrigado, mas eu não tô com sede. Meu Deus. Meu Deus. Que louco, gatinha. Que beijo babado. E após Ban virar imortal, lutou contra o demônio, matando ele. E após isso, Elaine, com uma forma de manter a floresta... Mano, não dá pra devir de água em dó não. E cada um bebe um pouquinho. Tem que beber aquele copo... Ah, foda-se. Essa viva deu a semente pra Ban. Mas ela não resistiu os ferimentos e acabou morrendo. E após terem mostrado o passado de Ban e Elaine... A Elaine aparece diante de King e Ban. Afinal, eles são na capital dos mortos. Naturalmente, os mortos podem aparecer lá. E assim, ela despetrifica Ban com um beijo. E assim, King entende que Ban não matou ela. Ué, mano. Que parada é essa aí de transformar meu Ban em pedra? E assim, eles ficam sustentando com o outro. E vão ajudar o grupo que tava lutando contra o Cavaleiro Sagrado. Quer dizer, a Cavaleira Sagrada. É, é. E como sempre, eles derrotam o inimigo e continuam a sua missão. Que mudou no processo. Afinal, vocês tão vendo que o King é o único que tem uma arma na mão? Vocês perceberam isso? Então, né. Todos os sete pecados têm uma arma. E essa arma se chama Tesouro Sagrado. E é algo que intensifica muito os seus poderes. Mas tem um porém com todos os sete pecados. E aí, cadê o Tesouro Sagrado de vocês? Eu perdi. Como você perdeu um martelo de 15 metros? Que martelo? Você, capitão. Eu vendi pra pagar o agiota. Meliodas, me diz que pelo menos terminou de pagar ele. Óbvio que eu terminei. A primeira parcela de 12. E tu, Ban? Eu fui roubado. Mas tu não era o bandido? E assim, o grupo decidiu procurar seus Tesouro Sagrados pra salvar o reino. E o primeiro que eles foram atrás foi da Diane. Que estava sendo servido de prêmio pra quem ganhasse uma competição de luta. Mas aí que tá a questão. Quem pensou normal ia pegar um martelo daquele tamanho? E assim, todos os pecados entraram na competição. Inclusive a Diane, que estava escondida lá. Pode ter tomado uma fungara na cara de um cogumelo. E ter ficado encolhida. Mas pra mim a coisa mais da hora do torneio inteiro. Foi a luta entre Meliodas e Ban. Eu lembro quando teve essa briga. Todo mundo falando. Motei a MV rolando solta. E a galera, caralho, foda. E realmente foi do cara essa luta. A gente achava que Meliodas estava ganhando. Até descobrir que os poderes do Ban. Era de sugar a força do inimigo durante o combate. E no final da luta. Quando o Ban estava quase finalizando Meliodas. Do nada, rola uma explosão. E a gente só vê o Ban voando pra longe. Todo destroçado com o corpo. E assim o festival continua. Com a arena toda quebrada. Até que as duas cavaleiras sagradas que atacaram o grupo antes. Voltaram de novo. Mas mais fortes. Afinal, elas somaram sangue de demônio. Onde o grande cavaleiro sagrado, Hendrickson. Estava distribuindo esse sangue pra outros guerreiros. Pra aumentar seus... Parece o nome do de pobre, né? Hendrickson. Porque a galera gosta de botar tipo... Robson. Clebson. Hendrickson. Whindersson. Mas Whindersson é... É nome de pobre. Ele só... Ele era pobre. Eu falei, ele era pobre. Hoje ele é rico. Os poderes ainda mais. E pela primeira vez, a gente vê os pecados sobando um pau dos cavaleiros sagrados. Onde no fim, sobrou só o King lutando. E já não dando mera suficiente, chegou a irmã mais velha de Elizabeth. Tentando sequestrar ela. Achando que tava protegendo a coitada. E pra piorar só mais um pouco, ela aprisionou o Meliodos num cristal. E a Elizabeth com seus dois de QI, pega o cristal e começa a ir correndo no meio do campo de batalha. E pra piorar, ela consegue pisar numa armadilha junto com a sua irmã. Fizendo... Fizendo... Fizendo explodida. Irmã, você se machucou? Não, Elizabeth. Tô tentando dormir. Ah, ainda tenho que fruto. E assim, a cavaleira sagrada pega a espada quebrada de Meliodos. E o cristal se rompe. E vocês sabem o que isso quer dizer, né? Então ele ativou aquilo. Vontade de cagar. E assim, Meliodos perde o controle e estava muito mais forte. Mas claramente não com seu poder total. E por isso, estava apenas segurando o Elbron. Um cavaleiro sagrado altamente poderoso. Mas mesmo assim, ele não estava aguentando. E o Ban conhecendo Meliodos, assistiu fazer a coisa mais sensata da vida dele. E essa técnica aqui eu aprendi na minha época de ladrão. E qual é a técnica? Correr. Fugir. E no final das contas, quem salvou geral foi a Diane. Afinal, Meliodos estava tomando um pau do cara. Mas o que importa é que geral saiu com vida. Mas Meliodos perdeu uma coisa muito importante pra ele. A sua espada quebrada. Que aí descobrimos que é uma das chaves pra abrir o portão dos demônios. Direto pro esteril. Ah, tá. Não lembrava disso, não. Meliodas, cadê a sua espada? Acho que o agiota pegou de volta. Putz. E assim, eles continuam de novo a sua procura pelos pecados e suas armas. E numa dessas procuras, Elizabeth encontra um garoto misterioso. Misterioso. Licença, moça. Por abiséquia. Você poderia me emprestar a sua humilde calcinha? Você quer usar a minha calcinha? Não só a calcinha, mas o look inteiro, miga. Você tá linda. E enquanto isso, Meliodas, King e Ban estavam em busca do pecado da luxura. Que eles encontraram lutando contra soldados. Mas o estranho é que depois de 10 anos, ainda o pecado da luxura estava usando sua armadura. A armadura que ele usava quando estava trabalhando ainda pro reino. Só que ele agia de uma forma meio estranha, como um monstro. E né, que eles estavam protegendo muito ele. Até que do nada, achei aquele garoto misterioso mais uma vez. Como você conhece o pecado da luxúria? Ué, porque eu sou o pecado da luxúria. E quem é esse, então? Ah, ele é só um demônio que eu quis emprestar a armadura. Tá lindo, né, gente? E depois disso, meio que todo mundo começou a trabalhar junto pra matar o grandão. Enquanto isso, Elizabeth estava fazendo um papo com o velho que conheceu Meliodas. Onde ele acaba contando o seu passado. Meliodas vivia num reino passado que foi destruído. E lá o moleque tinha uma namorada. E olha a cara da mulher. Lembra alguém? Essa cara dessa mulher lembra alguém pra vocês? Lembra alguém? Dela pelo que eu tô vendo aqui é Liz, Liz. Deixa eu comparar um negócio aqui. Elizabeth, Liz, Liz, Liz. E é... Hum, coincidência? Você é o vô do Meliodas? De nada, ele é só um pouquinho mais velho que eu. Eu tenho 72 anos. E ele lá pelos 3 mil e pouco. Tá novinha ainda. E após isso, ele dá uma espada pra Elizabeth. A antiga espada que a ex-namorada do Meliodas deu pra ele. E ele queria que ele desse essa espada pro Meliodas. Pra ele lembrar do seu passado. E boa, velho. Você é muito sensato fazer a atual namorada do Meliodas. Não, pra gente dar esse. Você é o ótimo conselheiro. Parabéns. E após isso, a campada volta pra taverna. Pois eles tinham que continuar a sua missão. Mas tinha só um problema. Durante tudo isso, Hendrickson, um dos grandes cavaleiros sagrados, estava tentando abrir o portal do inferno. Utilizando a espada do Meliodas que ele tinha roubado. Mas ainda assim, o portal não estava abrindo. Pois faltava uma coisa. A Elizabeth. E assim, ele manda uma maga dele capturar a Elizabeth. E assim, ela faz com maior facilidade. Mano, eu tenho uma raiva dessa mulher, dessa maga. Filha da puta. Ela entra, pega a Elizabeth e teleporta de volta. Elec, Meliodas, foi do estado tranquilo pra super agitado. O cara só decidiu que atacar o reino e se der merda. Confia. Mas mal sabia a ele. Mas estava vindo um suporte também pra ajudar ele. Meu personagem favorito. E atual rei de camelote, rei Arthur. Acompanhado com uma maga encapuzada ao seu lado. E o ataque até que podia ter dado mais certo. Mas o problema é que todo mundo pensava com a bunda. Inclusive o Diana e o Kim. Que foram pegar um atalho com o cachorro que teleportava os outros. Santa Maravilha, que é isso? Qualquer que tem uma maravilha dessa? E com essa entrada triunfal da Diane. Ela quase morre. Por ter caído diretamente no castelo dos cavaleiros. E ela só sai viva. Porque dois cavaleiros sagrados acabaram se voltando contra os outros. Mas o problema é que tinha um cavaleiro que esses dois não conseguiam peitar. Drilphus, um dos grandes cavaleiros sagrados. Mas por sorte, Gotham chegou a tempo pra salvar eles. E Gotham fez ele lembrar do seu passado. E assim a gente descobre que Drilphus era um dos melhores amigos de Zara atrás. O cavaleiro sagrado que foi morto ia acusar os sete pecados de ter matado. E quando o Gotham coloca ele num pesadelo. A gente descobre que quem matou o Zara atrás foi ele e Hendrickson. Mas por algum motivo parecia que Drilphus nunca queria ter feito aquilo. E após tudo isso, o Gotham só morreu. É, do nada. Mas pelo menos ele impossibilitou que Drilphus lutasse. É um boneco. Eu tô de olho aqui no tempo aqui. Pra mim, tô num minuto mais spoiler. Pra não apenas Helbra. Que meio que empalou a Diane com um pedaço de gelo gigante. Mas aí chega King. Finalmente pra proteger geral. Quem estava protegendo a Diane? Fui eu, King. É, foi ele mesmo, King. Putz, caramba. Não sei nem como te agradeço. Até emocionei aqui, Leck. De tão protegida que ela tá. Se ignorar o louco, até que ela não se machucou. E assim King e Elbron começam a lutar. Acabei esquecendo de falar antes. Mas Elbron também é uma fada. Que estava apenas disfarçado com a aparência de humano. E também, ele é o melhor amigo de King. E assim é nos contado o passado de King. Garoto, quem é você? Não sei não. Acho que tô com amnésia. O que é amnésia? Não lembro. Acho que bateu amnésia de novo. E você, quem é? Eu me chamo Diane e eu sou gigante. Nem ferrando. Nem tinha percebido. Jurava que eu que era muito pequeno. King tinha perdido sua memória após ter sofrido um ataque de humano com a mesma aparência que Elbron usava na sua forma humana. E foi assim que Diane e ele se conheceram. E foi assim que King começou a ter uma apaixonite por ela. Após ela ter salvo ele e viverem juntos por centenas de anos juntos. Mas quando mais passava o tempo, mais lhe lembrava do seu passado. King, tu sabia que galinha é parente de dinossauro? E quem te falou isso? Ou noé? Noé? Noé da sua conta. Pô, mas é mesmo. Oi. Elbron era uma fada que vivia com os humanos, direto. Mesmo as fadas não confiaram nem um pouco neles. Mesmo King tentando avisar eles de todos os problemas que podia acontecer, Elbron sempre estava direto com eles. Mas a opinião de King acabou mudando bastante durante o tempo. Afinal, enquanto ele passava o tempo com a Diane, ela acabou ficando doente. Onde um humano acabou salvando ela. E assim, num dia, King dormindo, ele acaba lembrando do seu passado. O King era o rei das fadas. Aí ele corrompou as fadas e já tinha sido excluído tudo, né? Mas num dia, Elbron acabou sendo traído pelos humanos. E por isso, King saiu do seu posto pra ir salvar ele. E foi nesse momento que ele acabou sendo atacado por um humano. E quando o Elbron viu o King sendo supostamente morto, matou o cara logo em seguida. E assim, acabou roubando sua aparência como disfarce pra ser humano. E quando o King acorda, ele percebe que abandona seu posto de rei por muito tempo por conta da sua memória. Ou seja, ele não protegeu seu povo. E antes que ele pudesse respirar, ele escuta uma explosão na vila do humano que salvou a Diane. E por isso, ele saiu correndo pra salvar ela. Você vai voltar, né? Claro! Só vou comprar leite e cigarro. Que fofo! Quando ele voltar, vamos ficar três beijão nele. Por que eu sinto que já falei isso antes? Tu vai voltar, né, irmão? Claro, maninha! Só vou comprar um leite e cigarro. Dois mil anos depois... Eu acho que eu me atrasei um pouco. E quando o King chega na vila, ele conta quem tava atacando ela. E era nada mais e nada menos que Elbron. Que estava matando todos os humanos após aquela traição. Onde ele acabou surtando quando viu todos os seus amigos fadas perdendo suas asas pros próprios humanos que ele confiou. Afinal, asas de fadas são algo muito raro. E por isso, os humanos acabaram arrancando pra poder vender. E por conta disso, Elbron acabou tendo um trauma muito grande. Por isso, ele começou sua vingança. Matando um humano, um por um, por milhares de anos. Você vai fazer o quê agora? Vai me matar? Exato! É o quê? Ele foi lá e matou. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? E assim, King foi condenado por mil anos de prisão. Por ter abandonado o seu reino e ter deixado um dos seus elfos massacrar vários humanos por milhares de anos. E foi assim que ele foi considerado o pecado da preguiça. Mas é óbvio que o Elbron não morreu e por isso ele tá lutando com o King agora, no presente. Vai me matar de novo, melhor amigo! Vim! Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? E outra luta estava ocorrendo enquanto isso. Meliodas e Rei Arthur se uniram pra lutar contra Gil Thunder, Hendrickson e a Bruxa Misteriosa. Corre, Meliodas. Trouxe meus 50 pilas? Que nada, negão. Eu vim te matar pra não ter que pagar. Caralho, Meliodas. Você me chamou só pra não pagar a Jota? Pão duro pra porra. E a luta se estendeu por muito tempo, com Meliodas apanhando o tempo todo, mas até que algo aconteceu. A irmã mais velha de Elizabeth, Margaret, se soltou da prisão. E no topo do castelo, ela gritou pra Gil Thunder parar com tudo isso que ele tava fazendo. E que ela estava tudo bem. Tão bem que se jogou do último andar do castelo. E logo é nos revelado algo do passado do Gil Thunder e Meliodas. Meliodas era mestre de Gil e um amigo muito próximo. E por isso, eles criaram um código secreto, caso Gil tivesse com algum problema no futuro. Quando você tiver problemas, basta você perguntar se eu tenho troco. Troco do quê? 50 pila. Tem isso não. Tu tá virando o Serasa pra cobrar agora? Aprendeu certinho. E assim, Meliodas, vendo a mulher cair no último andar, lasca o ataque na direção dela, que simplesmente mata um monstro escondido atrás dela. E aí descobrimos que Gil Thunder estava sendo usado de refém, com monstro chitinela. E se ele ousasse desobedecer o reino, a sua amada iria jogar no vasco. E Meliodas, já sabendo de tudo isso por conta do código, salvou ela da criatura. Fazendo assim, Gil Thunder lutar o lado de Meliodas mais uma vez. É lembrar disso, não. O cara foi pra cima do Hendrickson com tanto ódio, que até eu fiquei meio assustado. Ah, você me traiu! Ou é, mané, tá em choque. E assim, o moleque deu um pau no Hendrickson e pôde voltar pra sua amada. Nossa, o amor é lindo, né? Mas por sorte, não tenho mais o que pagar o agiota. Caralho, Meliodas, você prefere salvar a mulher do cara de um reino do que pagar 50 pila? E acabou sobrando apenas aquela maga pra eles vencerem. E quando ela percebeu que não tinha como ganhar essa luta, ela tentou teleportar eles pra bem longe do reino. Até que a mulher encapuzada que andava com o Arthur finalmente revela seu rosto. Você achou que isso... Melhor personagem é aí, filho. Merlin. Escapar de mim? Quem é você? Não se faça de desentendida, garota. Olha no meu olho. Mas não dá. Ah, desculpa, não vi. E agora, ficou melhor? Como eu sempre digo, mulher é foda. Mas essa não. Essa é a foda. Nova então aqui, cadê minhas roupas? Merlin, o pecado da gula, finalmente apareceu. E ela estava com o Arthur o tempo todo. E assim, com todos os inimigos finalizados, Merlin leva a geral onde Elizabeth e o rei estavam presos. E foi isso. Foi essa a aparição dela. Depois ela só simplesmente pega o pai da Elizabeth que estava doente e o Arthur e vaza. É, ótima aparição. Seu pai está bem ruim. Bem provável que vai precisar de um transplante de rim. E onde eu compro esse desodorante de rim? Que desodorante, garota? Esse de rim que você falou aí. Eu disse transplante. Toda pessoa tem duas escolhas na hora de nascer. Nascer gostosa e burra ou esperta e feia. E tu é gostosa pra caralho, Elizabeth. Não, não precisa não, amor. E após isso, o Rufus aparece no castelo pra se entregar. Afinal, ele nunca queria ter feito aquilo com o Zara atrás. E parece que ele não... Nada que ele fez foi na intenção dele. E assim tudo acabou, não é mesmo? Não, porque logo em seguida o castelo foi explodido. E os guerreiros que tomaram o sangue de demônio acabaram virando meio demônio. E tudo isso foi causado por Hendrickson, que voltou de novo. Mas dessa vez muito mais forte. E com muito poder demoníaco dentro dele. E ele chegou só do num pau em geral e levou a Elizabeth embora. E junto dele estava a Elbron, que ele deixou pra lutar contra eles. Afinal, ele estava controlando o corpo dele morto. Ou meio morto, porque ele falava. Agora vai fazer o quê? Me matar de novo? E tu ainda pergunta? Pergunta beixa da porra. Coitado. Tá achando que eu morri? E após geral tomar o ponto de renda, chega uma pessoa que estava sumida. O cara ainda ficou no capacete, né? Durante tudo isso. Bah. Que chega arrancando o braço do Meliodas. E o motivo é que Ban estava numa sala escondida no castelo. Onde tinha um bagulhete gigante. E esse bagulho era feito pra falar com os deuses. E ali, Ban fez um pedido pra eles. Se trouxesse a Elaine de volta. Mas como nada é de graça, eles pedem algo em troca. A morte de Meliodas. E assim, Ban descobre que na real Meliodas era da raça dos demônios. Coé, mãe. Falei com a cornetona lá e cheguei na conclusão que vou ter que te matar. Pô, Ban, e por quê? A cornetona disse que vai trazer minha mulher de volta. Pô, cara, vai me tocar com a mulher. Eu sou teu amigo. Mas você vai me beijar? Não. É nessa cena aqui, né? Que ele fala pro capitão que ele nunca entenderia. É, perdeu uma mulher e tal. Os caralhos. Aí na terceira temporada do Ban tá full depressão. Ou é na segunda? Não lembro. E aí, Ban e Meliodas chegaram na conclusão. Que depois eles resolvem esse rolo. Afinal, quando seu amigo não quer te matar pra salvar a namorada dele. E assim, ele salvar as pessoas também que viraram demônio. E enquanto isso, o Hendrick estava lutando contra... Ó, pausei aqui. O que é que acontece? Me informaram que nos próximos segundos... Tem um spoiler do RPG de Ordem Paranormal. Eu estou acompanhando e eu não quero tomar spoiler. Me recomendaram adiantar 20 segundos. Ou seja, eu vou apertar o botão de passar pra frente 4 vezes com os olhos fechados. Então, provavelmente vocês vão ver o spoiler. Beleza? Eu acho. Nem sei não. Vamos lá. Ó, fechei os olhos. 1, 2, 3, 4, 5. Só passa pra garantir. Passou 25 segundos. Então, vamos conseguir... É, passou 25 segundos. Acho que é isso. ...mais forte do que o vermelho. E assim, ele coloca o sangue dele no seu corpo. Virando um demônio muito mais poderoso. O demônio corno. E como demonstração de poder, ele utiliza sua orbe negra. Um poder muito poderoso. E joga na direção do Meliodas caído pra matar ele de vez. Bah, você é do rei mortal. Se joga na frente. Não dá não, capitão. Mó preguiça. Ninguém pode segurar o meu poder. Baiana, baiana. Ninguém. Tá tudo bem. Sabe por quê? Porque eu estou aqui. E após a morte de Hawks, aconteceu algo que ninguém esperava. Elizabeth do nada vira um lampião e começa a curar todo mundo. E assim a gente descobre o porquê a Elizabeth era uma chave pra abrir o portal pro inferno. Afinal, ela é uma discípula das deusas. E assim, com o geral curado, eles finalmente estavam prontos pra luta. Nossa, depois dessa cura eu tô bem zona. Então, pô, eu tava com uma maior artrite aqui no braço. Rapaz, vocês acreditam que eu nem senti diferença? Pô, cala a boca. Tô com uma dor de cabeça e passou na hora. Mas meio que essa cura não resolveu muito pro Meliodas. Porque depois geral começou a tocar um monte de magia nele. Mas tinha um motivo pra isso. Após todo mundo tacar um monte de magia nele, ele utilizou seu full counter na direção de Hendrickson. Assim, acabando com ele com um único ataque. Mas mesmo com a vitória, não estava no momento bom. Afinal, o grande herói realmente dessa história, Hawks, estava morto. Ou era o que a gente pensava, porque logo em seguida o porquê tava vivo, família. Agora sim estamos no final feliz. Mas ainda não acabou, pois ainda falta um pecado. Então, o grupo se uniu novamente pra sua próxima aventura. Escanou! Qual é, Sogrão? Vou dar um rolê com a tua filha. Até as 10 a gente tá de volta. As 10 da noite ou 10 da tarde? As 10 culpas que eu vou dar quando a gente atrasar. Falou! E assim partimos pra segunda parte do vídeo. Então, comenta alguma coisa aí. Fala aí, qual o seu pecado favorito? Pra engajar bastante o vídeo. Então, enquanto o próximo vídeo não sai, vou no meu segundo canal. Toca no Tisuki aqui no link na descrição. Porque lá vai ter vídeo pra caramba pra vocês. Então, é isso. Adiós! Meu mano... Acabamos, acabamos, acabamos. Ah, Leozinho, então assiste o RPG do céu, assiste no meu canal secundário. No meu canal secundário, eu vou botar aqui pra quem quiser, tá ligado? Pra quem quiser, a gente começou a desconjuração. Diz que eu não quero tomar spoiler. Então, é isso. Muito obrigado a todo mundo que me acompanhou até aqui. Vídeo muito bom, Tisuki. Vídeo muito bom. Pior que ele vai trazer o resto de Inanatsu, né? Ele vai trazer os outros vídeos de Inanatsu também. Então, vamos acompanhar aqui o teu terceiro. Na terceira temporada, ele vai ter muito conteúdo. Ele vai ter muito conteúdo pra fazer piada, filho, na terceira temporada. Mas é isso. Muito obrigado. Valeu, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.